Eu te amo, 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 oh Mestre amado. Com amor não Debe o fraco Ah, Senhor Derrame a tua chuva No meu coração No meu coração No meu coração Oh, Mestre Amado Pois eu quero te amar Quando tu me amas Eu te adoro E eu me prostro E eu me prostro E eu me prostro Eu vivo Romance humilde de coração Tu lavaste os pés Do traidor Judas Amigo que fizeste Com um beijo Do traidor de Deus Mostre nossa glória Responde-se assim o rosto sobre nós Queremos te amar Da mesma forma que tu nos amas Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, oh mestre amado Como um grande bebo e fraco Espero um dia te amar Como um corpo me ama, Senhor Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Com um amor tão débil e fraco Ah, Senhor, derrame a tua chuva no meu coração Coração, 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 coração Oh mestre amado Pois eu quero te amar Eu te amo, tu הח Oh mestre amado, eu te amo, 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 amor Romance humilde de coração. Lavasse os pés do traidor Judas, amigo que fizeste. E com um beijo você traiu o filho de Deus. Ah, Senhor, olha pra esse deserto, ficarás para sempre, virado conosco. É misericórdia, misericórdia, misericórdia ao corredeiro de Deus. Mostre-nos tua glória, resplandeça-se o rosto sobre nós. Queremos te amar da mesma forma que tu nos amas. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, oh Mestre.